É aqui pra andar aqui, né? É, não sei. O Rojinho sabe. Viu, Zói? Chegar na galera da frente lá, a hora de chegar no bairro amarelo, virar a direita. Vai sair no posto, lá na Floriana, lá para. Não, a gente vai voltar por lá. Não, mas a gente vai voltar por lá. Viu que vem? É, tranquilo, né? É, Zói. Às vezes eu sei que tá mais fortinho pra nós. Aqui é a velha guarda. É pienço na bicicleta, bateria extra, não tá acontecendo em relação a isso. Esse que é? Pienço aqui que eu tô levando, porra. Eu tô cedadando por dois. eu estouля ligada, né? Eu tô tead preguntas nisso. Pienço aqui, né? ho né?